Como eu não tenho ninguém para cortar meu cobreiro, essa faca eu vou jogar fora. Então eu mesmo vou cortar o meu cobreiro. Vou pedir permissão a Deus do céu e da terra, parte 2 da coceira que parecia eu machucar a minha cabeça. Horrível. Não sei se é cobreiro, não sei quem finge, mas como não tem ninguém para cortar meu cobreiro, eu mesmo vou cortar. Eu vou passar na porta três vezes. Eu vou passar na porta três vezes. Eu vou me perguntar a mim mesmo. Eu vou perguntar a mim mesmo que não tenho. O que que corta? Cobreiro. Vou voltar. O que que corta? Cobreiro. Meio. O que que corta? Cobreiro. Cabeça. Vou jogar essa faca fora. Vou rezar o nome do Pai. Fazer o nome do Pai. Pai nosso é a Maria. Pai nosso que... Amém. A Maria. A Maria. A minha boca está abrindo. O mal saindo. Amém. Agora em seguida, eu jogo a faca fora, cobreiro que tiver cortado. Meu cabelo, o braço está até rupiando, porque Deus está aqui. Meu cabelo, o braço está rupiando. Isso é para vocês aprender a cortar cobreiro. Eu vou, alguma hora, cortar cobreiro de uma pessoa. Mas como? Eu tenho que fazer milagre comigo mesmo. Apareceu em mim. Não sei se cobreiro. O cobreiro só cura com simpatia. Em seguida, eu vou jogar essa faca fora. Um beijão a todos. Fica todo mundo com Deus. Um abraço a todos. Em nome de Jesus. Obrigado.